Pessoal, estamos aqui hoje na Arena do Botafogo, agradecer a presença do diretor Ferdinando do Botafogo, que recebeu, enquanto nós protetores, a presença da doutora Fabíola também, Fabíola Coelho, da Comissão dos Direitos Animais da OAB, onde a gente, após algumas denúncias, a gente entrou em contato com o Botafogo na possibilidade de tentar ver o que estava acontecendo no entorno do Botafogo, sobre algumas denúncias da alimentação, de alguns animais que estavam sendo dispersas, sobre a condição de algumas casinhas provisórias que tinham montado, que havia um ciclo entre aspas quebradas, e aí a gente queria entender tudo o que estava acontecendo, e aí veio a resposta do Botafogo, então obrigado, Ferdinando, pela receptividade aí, e a gente entende também toda a parte burocrática que envolve um clube de futebol e as determinações, então obrigado aí pela receptividade. Agradeço a visita de vocês, é importante nesse momento, a gente estar junto mesmo, para que vocês possam estar aqui no estádio, acompanhar e ver de perto o que realmente está acontecendo. O Botafogo passa por todas as regulamentações legais, seja vistorias da vigilância sanitária constantemente, vistorias da Polícia Militar, vistorias da Prefeitura Municipal, vistorias essas da Polícia Militar, até que ocorrem semanas, na semana do evento, dias antes do jogo e no dia da partida, que o Botafogo participa no estádio Santa Cruz. E é uma recomendação para uma questão também de segurança dos torcedores que vêm ao estádio, que todo tipo de madeira, aquilo que possa ser arremessado, cadeira, pedaços de madeira, sejam retirados, para que não sejam utilizados como arma em possíveis confrontos de torcedores. Mas o Botafogo está ciente do nosso papel na sociedade, também com relação ao cuidado com os animais, e está à disposição das entidades para poder contribuir. Em relação até à ração, né doutor, que a gente conseguiu visualizar, na verdade nessa nossa vistoria a gente viu alguns pontos de alimentação com ração, mas um acúmulo muito grande de pombos, né? E a gente percebeu também uma cozinha do clube próximo ali, que a vigilância também exige certo cuidado com esse tipo de infestação, também dos piolhos, dos pombos, que podem também prejudicar ali toda a estrutura do clube. Eu acho que para essa primeira conversa, né doutor, para esse nosso encontro, para a gente achar uma medida, uma solução para que esses animais que vivem aqui em torno, a gente possa, no futuro, em breve, poder colocá-los em algum recipiente de alimentação, talvez um pouco mais afastado de onde está sendo, justamente preocupado com essa determinação da polícia militar, do corpo de bombeiro, da vigilância sanitária, para que os animais também estejam bem atendidos, e a gente também se coloca à disposição, eventualmente, algum animal que possa estar aqui abandonado e perdido, para que a gente possa fazer esse acolhimento. E eu acho que todo mundo vive em harmonia, né, a sociedade, nós, igual que as instituições, as instituições como a OAB, o protetor de bombeiro, os protetores, junto com os animais, eu acho que a principal função nossa aqui hoje, dessa conversa, desse bate-papo, é realmente proporcionar para eles, e isso nem está bem adotado. É muito importante o trabalho dos voluntários, enfim, alimentar esses animais, né, esses animais comunitários, porém, da forma como está sendo feita nesse momento, tem um acúmulo muito grande, o doutor Angel disse, que alimentos e água, potes, inúmeros potes de água, porém, quem está usufruindo disso, nem são os gatos, na verdade, são os povos e outros animais, e esses alimentos estão cheios de fezes, pendas, então, assim, a gente está dando algumas ideias aqui, tendo algumas ideias, e agradecemos ao Botafogo pelo pronto atendimento, né, dessa reunião, da gente poder estar esclarecendo isso, principalmente para a sociedade, tá, e a gente tem algumas ideias e vamos colocá-los em prática, até a hora da OAB, nesse caso aqui, viemos aqui para fiscalizar tudo isso, ter a veracidade dos fatos, e o que eu posso afirmar para vocês, que poucos, foram muito poucos gatos que a gente encontrou durante, estamos aqui a tarde inteira, desde a hora do almoço, né, e os gatos que aqui foram encontrados, estão todos muito pacíficos, muito bem tratados, e calmos, tranquilos, e acostumados com o meio ambiente, com essa movimentação toda, em torno deles. Obrigado.